Senhoras e senhores, saudações! Aqui que eu vos falo é o Netão, falamos direto da águia automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, águia automecânica 4x4 Não posso esquecer o 4x4, por que moçada? Porque nós somos uma oficina especializada na manutenção das brutas deste nosso Brasil varonil E hoje moçada, como vocês perceberam, eu não estou no ambiente de oficina Estou aqui num canteiro de obras moçada, dá uma olhada aqui Esse habitat de obras aqui, uma terraplanagem aqui O cumpade quando vem esse serviço chega a brilho olho moçada Tá vendo aí? Uma terraplanagem, não vou me aproximar muito dos serviços né moçada? Que obviamente eu não sei o que está acontecendo Tem um trator ali Uns caminhões ali Uma patrola subindo ali Mais outra patrola por aqui Enfim, estou recebendo terraplanagem Para a gente fazer uma dica de ouro do BDA moçada As famosas dicas do BDA Qual é a dica de hoje netão? Moçada, nós vamos mostrar para vocês como é que se usa tração Como é que liga e desliga a tração E vamos usar a Mitsubishi Triton Por isso o meu boné vermelho Para a alegria dos Mitsubishi do canal moçada Então vamos lá Vamos correr logo Vamos agarrar na orelha logo moçada Aqui o volantão da Triton A turma da Triton chega Morde os beiços de alegria Olha aí Muito bem Moçada Aqui está o conjunto E nada melhor do que uma caminhonete raiz Com câmbio manual, certo? Muito bem Aqui está a alavanca seletora da tração Que eu gosto muito quando é alavanquinha assim moçada Isso aqui não poderia ter sido passada a botão hein Não poderia Tinha que deixar essa alavanquinha aqui ó 2H Está vendo aqui ó Olha aí Deixa eu desligar a caminhonete Para parar de balançar Agora sim Aí moçada 2H Certo? Nessa posição a alavanca está 4x2 4H Ela está 4x4 E quando você manda ela Para a direita E para frente Faz a redução Beleza? Já que está desligada Vamos fazer Vamos simular Esse acionamento manual aqui moçada Que é assim ó Para a frente 4x4 Certo? Agora que ela está traçada Para a direita E para a frente novamente 4x4 reduzido Beleza moçada? Muito bem Agora vamos fazer esse acionamento Com o carro ligado E andando moçada Vamos lá Caminhonete está com 122.924 E vamos agora ó Engatei primeira Certo? Vamos colocar Aqui moçada Quando o H2 moçada Vamos deixar ela 4x4 Você pode fazer Com a caminhonete em movimento moçada Quer ver? Olha lá Vamos novamente Na caminhonete em movimento Você pode ligar o 4x4 dela Você ligou Acende a luz no painel Olha a luz no painel aqui Luzinha verde Certo moçada? Luz de evento painel Significa De algum sistema de funcionamento E aí está 4x4 Nesse exato momento Certo moçada? Olha lá 4x4 Certo? Se você For ligar a redução dela Moçada Eu aconselho Que você pare A caminhonete Certo? Você pare a caminhonete Coloque a tração Por que né Então? Porque você Dá soco Dá tranco Dá tudo Se você for fazer movimento Certo? Muito bem Não vou fazer isso na caminhonete Dos outros Mas não faça isso Agora está 4x4 Vai reduzir Moçada Dica de ouro Desengata Desengatado Que aí a redução Entra com facilidade Reduziu Engata a primeira Olha Olha como a caminhonete Muda o comportamento Olha o ponteiro De rotação De RPM E o de velocidade A caminhonete Não está nem a 10 por hora Já está a 3 mil giros Olha lá A caminhonete está Com 3 mil giros Já E não chegou a 20 por hora Agora olha lá Já está chegando a 20 Mas vai a 4 mil giros Por que moçada? Porque aqui Na redução Ele está no momento Favorecendo o torque É por isso que a caminhonete Não anda E aumenta a rotação E sempre Estará ligada A luz verde do painel Indicando Que tem Um sistema Do veículo Em funcionamento Muito bem moçada Netão E vamos desengatar agora Vamos desengatar agora moçada Para o veículo Desengata E Traz Para cá Certo Olha lá Luz acesa Muito bem Agora está 4 por 4 Certo Luz acesa moçada Olha aí A luz continua acesa Muito bem Vamos fazer uma curva aqui Outra dica moçada Quando você for fazer curva Não faça a curva Com ela reduzida Tá Faça a curva traçada Redução Você usa em linha reta Como é o caso aqui Eu fiz essa curva E está em linha reta Certo Muito bem Agora moçada Vamos ligar de novo a tração Se eu for tentar fazer ela Engatada Moçada Olha a dificuldade Para a marcha entrar Está vendo Não vai Então você desengata E olha Pisa na embreagem E olha Reduz Vamos mostrar para vocês Agora Para desligar Deixa eu chegar em linha reta Ali Certo Muito bem Vamos desligar agora Para desligar a tração Moçada Você para com o veículo Em linha reta Certo Muito bem E você desliga a tração Puxa a alavanquinha Para trás Desengata Desengata a marcha E puxa a alavanquinha Para trás Beleza Moçada Olha só Mesmo com a tração Desligada A luz continua acesa Está vendo Olha lá Vou andar com ela A luz continua acesa Viu É por isso Que você tem que dar Uma rézinha Após desligar a tração Moçada Você tem que dar Uma ré A regra É clara Ligação Recebida Gravação Interrompida Moçada Não posso botar No modo avião Aqui Estou fora da oficina Tentei deixar ligado Para atender as pessoas Atender o pessoal da oficina Enfim Muito bem moçada Olha lá Luzinha acesa Luzinha da tração acesa Essa luzinha verde aqui Do carrinho Certo Que você desliga a tração Moçada Mesmo desligando a tração A luzinha Vai continuar acesa Olha lá Você está vendo Continua acesa É por isso Que é importante Você engatar uma ré Quando você engata Uma ré no carro Vou mostrar para vocês Aqui Você engata uma ré nele Moçada A luzinha apaga Olha lá Fica olhando Olha lá A luzinha se apaga Viu Com a ré Por que Netão? Porque aí você Desaclopa totalmente A Você desaclopa totalmente O sistema de tração Quando você engata uma ré Então é sempre bom Após a utilização da tração Dar uma ré Mesmo com roda livre Automática Vocês viram Aí que ela fica ligada Quando você mantém O Indo para frente Em alguns casos Ela pode até desligar a luz Mas é sempre para o dente Dar uma rézinha Beleza moçada? Ok Vamos fazer novamente A curva aqui Vocês estão vendo Um ambiente aí De Brutal Fora de estrada Aqui Vamos agora moçada Fazer o seguinte Vou mostrar para vocês O veículo Quando não está reduzido Vocês veem a diferença Olha aqui Para você ver a diferença Da redução E quando não está reduzindo Olha lá Vou engatar uma primeira Certo? A tração está desligada A alavanca está na posição 2H Vou engatar uma primeira E olha o velocímetro E o RPM Olha a diferença 3.000 giros Já passou de 20 por hora Viu? Olha Quase 3.000 giros Já passou de 20 por hora Muito bem Para o veículo Pisa na embreagem Engata a alavanca Engata o 4x4 E depois a tração Olha lá Até piscou a luz Vocês viram? Essa vídeo de YouTube Não está fácil Você sabe? Vou fazer de novo Deixa eu dar uma rézinha Agora desligou Certo? Muito bem Tem uma réz Vamos lá Engata o 4x4 E agora redução Olha lá A luz até pisca Então está 4x4 reduzida Olhinha reta Olha a rotação Olha a rotação Já passou de 3.000 giros E não chegou nem no 20 por hora Viu a diferença aí Isso se chama 4x4 reduzida Beleza Novamente O procedimento para desligar Moçada Desengata o veículo Puxa a alavanca para trás Certo? Está no H2 ali Põe no H2 Rezinha Desliga Vai desligar a luzinha do painel E o carro está totalmente O veículo está totalmente Destracionado No quesito 4x4 Beleza O uso 4x4 é fora de estrada É para o veículo lento Não tem que correr com 4x4 E o reduzido então Vocês viram agora aí a diferença Ela reduzida E ela sem redução A rotação que dá no motor Tranquilo? Essas regras Estou bicada no like Porque nós estamos no BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes Classe A E para encerrarmos Mais um BDA Nada melhor Que a mensagem Classe A Das Gêmeas Gente O canal de caminhonetes Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos É Então não esquece de dar o seu like Se inscrever Vê no canal Tocando o sininho Beijo até o nosso Tchau Tchau Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço